Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Mano, a gente só quer a grana, só quer a grana, velho. Ele tá cheio ali, ele tá cheio. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que ele não perde isso da mochila. Mas tá tudo em paz, viu? Valeu, boa noite. Cara, seus amigos e amigos de verdade, hein, velho? É, é. Tá tudo duro. Grava aí, parte 4, parte 4. Esse é o gran finale? Vamos investir no gran finale, hein. Encena aí, velho. Encena aí pra ficar legal pro gran finale, pro vídeo ficar top. Você vai ser referência pra geral. Tipo, não, não. Eu me arrependi, tá ligado? Encena aí, velho. Pode ser. Pode ser. Pode ser, uau. What's up, nigga? Esse celular é muito difícil de controlar, mano. Só fala depois que eu falar, hein, velho. Se não ficar uma embolação, ninguém que tá assistindo vai entender nada. Calma, nem começou ainda, burro. Só daqui a pouco. Hombre, hombre, por favor, hombre. Calma, espera. Fala um, dois, três já, Roberto Carlos. Vou falar, vou falar. Calma. Aqui. Perfeito. Acho que aqui é uma posição bom. Um, dois, três e... Já. E é por isso que agora chegou o seu fim, seu X9 de merda. Você tem alguma coisa pra falar? Eu tenho que não fiz nada, hombre. Eu sou do velho, hombre. Por favor, não faça nada comigo. Ah, ele não tem nada pra falar. Sabe o que a gente faz com quem não tem nada pra falar? Não me mata, hombre, por favor. Vai ter que ser na facada, porque no tiro vai fazer muito barulho. Tá me entendendo? Não, hombre, por favor. Tô brincando. Vai ser no tiro, porra. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Corre que a polícia vai... Corre. Agora corre, caralho. Corre que o pau quebrou. Bora, galera. Abre aí. Preguei o tiro nele. Tudo no peito. Mano, bora, 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 bora. Ô, Leoconde, você tá indo na vó. Você não tá de carro, Leoconde, porra. Seu carro, a polícia vai puxar a placa do seu... Ele foi... Tá sem gasoso, tá sem gasoso, irmão. Eu vim na põe aí. Meu Deus, brindar pra você esse, pelo amor de Deus. Vai ser, eu vou ficar sem. Cara, vem, sem gasolina, pô, assalto com crime, velho. Você vai rodar, 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 velho. Ah, é, mano. Como é que esse cara já tá aqui, velho? Ah, como que ele já tá aqui? Não, não. Nossa, é o fã do velho. Não, 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 não. Isso aqui, não, não, não. Não, já desce, desce, desce e levanta a mão. Calma aí, calma aí. Leva bem pra ali, não. Não, levanta a mão. É, desce e levanta. Ah, ó. Tá doida. Leoconde nunca se entregue, irmão. Fuck this shit. Nem eu. Foda-se você, Roberto Carlos. Por que que esse cara tá me atirando, velho? Por que que esse cara tá me atirando, velho? Por que que esse cara tá me atirando, lerdão? Burro e ruim. Código 5. Esse cara tá achando que nós tem bala pra trocar tira. Olha as tartarugas, esses peixes. E aí, tchau, quem faz isso? Ó, ó. Tchau, tchau. Detroit, você aceita um maluquinho por aí? Tchau. Nossa, o cara é energético infinito, mano. Mete bala nesse PM. Nem tem bala pra isso, mano. Tem sim. Tem bala pra isso. 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 Você que é outra, se você quiser outra, eu te dou outra Que bala, mano, que bala, mano Mano, alguém sabe pra onde que eu tô indo? Mano, eu te dou outra Galera? Galera? Alguém? Fica comigo Onde cês tão? Na capital, irmão, o Leoconde nunca se entrega, bro Conseguiu fugir já? Sim, senhor Mano, alguém consegue vir me buscar? Claro mesmo, é de carro Não, mas seu carro tá com gasolina, é rápido? Sim, senhor Meu Deus do céu Confio no Leoconde ou não, mano? Não, manda a loja, manda a loja, tá onde? Mano, eu tô no meio do mar, mas eu tô na rodovia direção norte aqui, velho Vai sair lá por perto da MEC? Mano, é... Highway, highway subindo aí Só não fica dando muita brecha aí pra ninguém te confiar Daqui a pouco eu te mando Mas se pá que vai ser meio que pro lado do Niobe Dependendo do quanto que eu nadar aqui Ah, pode ser Ah, porra, que malita, mano Que malita que esse cara tomou Mano, como funciona? Mano, no código 5 Tipo assim Teve disparo, o policial ele já pode chegar aplicando E ali eu levantei a mão na intenção de tipo assim, né? Ô, ô Perdi, perdi, tá tranquilo Ó, meti foi o pé, mano O cara podia ter me matado? Podia Cacete, então eu dei mole Eu tinha que ter vazado, mano Pulado na água ali mesmo Sai do fora Vai ter que trocar de cabelo? Lógico que não Porque Tem muito cabelo desse na cidade Eu troquei a voz Se não apareceu a cara Quem que garante, né? A metrópole lá Tô totalmente direção contrária A metrópole Mas eu poderia ter virado pra direita Poderia ter virado pra esquerda ali Ou continuado indo reto Eu preferi ir reto Eles já sabem que é tu? Aí é foda Então eu já rodei, né? Procurado Mano, os caras podem ter ido ali por denúncia do mecânico Aquela hora que aquele moleque correu Ele pode ter mandado localização Filho da mãe Só que os caras já estavam ali na hora do tiro Então eles já sabiam da parada, mano Podia ter sido realmente denúncia E aquela van também A gente não ia conseguir dar fogo com ela de jeito nenhum A melhor coisa que foi pular na água mesmo Mas o Roberto Carlos deve ter rodado Roberto Carlos? Mano, vem subindo pro Niobe Vem subindo pro Niobe Sabe onde que é o Niobe? É sério, nega Relax Positivo Eu vou voltar pra ir Na volta Quando eu estiver chegando, você vai ir louco Você tá nadando também? Sim, eu já cheguei em detróide Eu só vi a arma que tava com o Roberto Tá porra Sério mesmo? Que isso, velho Alô, já tá na terra? Quando você chegar no Niobe Se você não tiver visto ninguém Pode continuar nessas ruazinhas de terrinha aqui, mano Vamos ter certeza que não vai dar merda E vamos lá pra frente Mano, eu acho que isso aqui não é nem Niobe Eu ainda tô na indústria Sabe onde que é a indústria? Tô perto do Niobe, mano Indústria Indústria, mano É... É, relaxou Deixa eu mandar localização aqui pra chegar É, é bem aqui Moleque, eu nadei demais Papo reto Gente, eu vou esconder a arma no meu carro Daqui hoje Bele Porque pra atravessar com ela agora vai ficar complicado Mano, eu acho que o Roberto Carlos rodou, né? Ou não? Rodou, rodou Rodou, rodou Bora, Lio Conde Vem Indústria aqui, mano Elétrica Sabe onde que é? Acho que eu tô do lado, mano Então salve aí o celular É agora, mano Vem mandar aí, ó Onde você mandou? Que é esse? Vem no New York Não, não, não É na indústria, mano É um pouco mais pra trás Se eu fosse você, eu trocava essa roupa aí, mano Porque tem tanta polícia lá Mas tem máscara que tá andando aí É, papo reto Lil Conde Palmer, Tyler, Power Mano, vê no seu GPS Palmer, Tyler, Power Alguma coisa assim Na direita, fala aí Mano, eu vou querer Deixa eu só sair dessa aqui Que eu tô nadando no meio do nada aqui Isso mesmo Isso aí, cara Isso aí Se vocês verem Se vocês verem esses roais aí, se de fala, viu Mano, acho que eu tô safe Tô na pista, irmão No Reptile Flow Tô no buraco aqui, mano É muito safe aqui Salve, troca E aí, Roberto E aí, Roberto E aí, Roberto Eu tô aqui, eu nadar por aqui Mandar o óbvio na acessão Pra eu nadar de volta nesse rumo Que aí eu sei que não vai ser colhido Eu tô... É, deixa eu só sair da água Que eu acho que eu consigo mandar Eu tô bem aqui, mais duro E aí, Roberto Manda de novo mensagem E aí, o Lio Conde Mandei aí, ó Tá vendo? Mano, se alguém tiver lockpick Eu tenho um tanto de jet ski aqui na minha frente Dava pra eu passar nenhum E pegar a Babi Dá tempo Até eu atravessar Dá tempo Ai, meu Deus E aí, meu Deus Mano, eu tô indo daí, bro Mano, aqui vai dar merda Eu nem subi ali Mano, você tá no morro? Tô no morro, tô no morro Vem na lockpick que eu te mandei aqui Que é literalmente do lado Mano, lockpick, eu mandei, velho Acho que o jet aberto, né? Não, senão a galera ia conseguir E ir pra A Detroit É tu que já tá chegando aqui? Eu tô correndo, tô te vendo Vem subindo o morro Tipo, eu te olhei correndo e descendo maluco Aqui, descendo aqui, ó Que Deus nos abençoe e nos proteja Babi, você tá pra que lado? Vou ter que te mandar o meu número E você mandar a lockpick Vai ser mais alto E o Kondi não é esgate, bro Pera aí, Liu Kondi Pera aí, deixa eu ver onde que ela tá Será que cabe, mano? Olha o carro Não, não cabe aqui, mano A gente consegue pegar um jet ski Que tá ali atrás Ah, é verdade, né? Cara, meu metro pique caiu, velho Ah, tô no errado 5,61 Olha onde que a gente tá Vê o que que você acha aí Tá perto? Beleza Vai pra trás ali, Liu Kondi Que ali tem uns jet ski Eu consigo pegar ela Sim, senhor Faz assim Vai lá, troca essa roupa de vocês aí E eu vou nadar pro outro lado E manda a lockpick quando eu chegar É o tempo tardinho Tem certeza? Porque tem jet ski aqui Dá tempo, dá tempo Depende É melhor Eu tenho passaporte Porque se ele chegar aqui Não tem lado de errado Tá, fechou Vai ser melhor Então vai, bora Vambora Tem que trocar de roupa, mano É Moleque, a gente vai ter que evitar Essas rodovias aqui, mano Vamos passar pelo Pior que eu e eu Você não tem dinheiro Você tem dinheiro? Tô com uns Quatrocentos contas aqui Tem um grana no banco Opa, opa Calma É que esse carro aqui é grande Ele é maluco Ele é maluco que eu God damn it Tadinho, bichinho é guerreiro Estou sentindo minhas forças Vambora Damn Li o conde, mano Yes, my bro A gente vai dominar as roupas Eu acho Espera Vai, marcha pela linha do trem mesmo Linha do trem Aqui mesmo A gente tem o dinheiro da gasosa Eu tenho, eu tenho Relax, bro Li o conde na área É o ganho, é o fã Para de gritar Foi bom, galera Mano, o que o Li o conde está fazendo? God damn it Boa Estão dando hate no galo, mano Esses kids Mano, pelo amor de Deus, rapaziada Pelo amor de Deus, galera Até hoje, mano 2024 já, velho Vamos evoluir Aqui não tem gasosa? Tem, pô Ali na frente Negócio vermelho Esse bem aqui É mentira? Ah, então pode crer Yes O cara está em live ainda, mano O cara está em live ainda, mano Será que está em live Está querendo criar conteúdo? Ninguém está querendo prejudicar os outros Não, velho Valeu, Vitor Nossa, mano Nossa, mano Eu vou te falar, velho Esse, esse Li o conde é uma pérola Bora, bora Bora, bora Agora começa a conquista da cidade, porra Yeah This is empire, bro Leve no ponte Não tem jeito Não tem jeito Quanto você abasteceu ali, velho? Oi? Quanto você abasteceu? 130 Tá osso, irmão Olha o que você quer dizer Valeu, Vitor É foda Luz que ainda não vendeu Mas vai vender, vai vender Relax Amanhã free do conde Uma hora vai vingar, caralho É isso Nossa, estou com fome Você tem comida aí? Ô, louco Tenho não, mano Sério Mas a gente vai passar ali Já era Ali o conde tem a grana Relax Só preciso ir no shopping Que eu consigo comprar lá, velho É isso Ué Ô, louco Não dá pra sacar, não? Acho que é aqui dentro, velho Ah, é? Ô, louco Mano, eu tô com zero em dólar Tenho três mil aqui, irmão Sessenta e dois em dólar Conseguiu trocar a roupa? A gente tá juntando dinheiro aqui Vai conseguir Ué, tô com cinquenta e cinco Fala Me manda um dinheiro aí Fala Yes, é? É quanto? Ah, me manda um Uma Sei lá, qualquer coisinha aí Aí, toma Qualquer coisinha Aí, ó Aí, ó Aí, já tô de roupa já Ai, cara Esses caras é foda, mano Eu racho os bico, velho É baratinho a roupa aqui Suave É baratinho a roupa aqui É baratinho a roupa aqui Amém É baratinho a roupa que ele já Amém. Ai, Duneida, mano. Duneida. 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 Calma aí, mano. Real Fun aqui apareceu, valeu? Nem fudendo. Você conhece ele aí, velho? Ah, pô, tô feio que agora eu tô perdidaço no mato. Ah, qual é, irmão? Ué, então você não é fã dele, não? Não, eu conheço ela agora. Ah, cadê, minha negra? Quer dirigir a caranga do Leoconde? Quero, quero, vambora. É isso, mete em marcha, irmão. Aonde? Na localização? Ela aqui já. Naku, você me mandou, né? Vou te mandar logo, peraí. É o seguinte, Leoconde, tô achando que eu vou morrer, velho. Acabei de colocar um vídeo de um cara tomando bala na cara, estampado pra galera. Sem contar que eu mostrei minha cara pra ele e pra todos os mecânicos. A polícia vai tá atrás de mim, já fui preso umas oito vezes em menos de dois dias. Mano, eu acho que os mecânicos ainda vão fazer uma pra, tá ligado? Te achar. Mas ainda bem que a gente é o real crime agora. Mas ainda bem que a gente é o real crime agora. Tchau. Tchau.